Música Meninos, primeiramente, sejam bem-vindos Obrigado Mas é um prazer estar com a galera da Brinca A última vez que a gente veio aqui na rádio Era no prédio ainda Isso A gente tá conhecendo o estúdio Parabéns, é muito prazer E agora eles vão cantar um pouquinho Só pra deixar a gente com água na boca pra mais tarde Vai lá Desce do salto Desce do salto Pra que ao menos eu possa te ver Com esse nariz empinado é difícil chegar em você A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata Na vida eu nasci pra ganhar meu bem Então não me paga O mais engraçado é que eu sei Que quando eu creio não vai desgrudar de mim Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez eu vou te fazer feliz Se eu te pegar sei que vai me ligar Até de madrugada Vou colocar você no seu lugar Você tá feia Você tá feia se você Faz a gente 102 Dois Tchau Tchau